Uma reunião entre representantes de cidades do Sertão e da Universidade Federal de Sergipe discutiu a implantação de um novo campus no estado. Movimento estudantil, trabalhadores assentados pelo MST, políticos e professores lutando juntos por uma causa em comum, a implantação do novo campus da Universidade Federal de Sergipe no município de Poço Redondo, no Alto Sertão de Sergipe. O coletivo hoje também defende que a Universidade vá para o município de Poço Redondo, onde hoje saem caravanas e caravanas de jovens que vão para cima, vão ficando longe da sua cultura, da sua família. O prefeito da cidade defende a instalação do campus no município de menor índice de desenvolvimento humano do estado para melhorar a vida da população e também levar desenvolvimento para os moradores de toda a região. Poço Redondo tem a estrutura, uma escola nova para ser inaugurada com 20 salas de aula, laboratório, toda a estrutura para receber já os cursos no próximo ano. E nós, é importante se dizer que nós temos, é uma notícia triste, mas é verdade, o menor IDH do estado. Então a Universidade seria para desenvolver. Poço Redondo é o município do país onde há o maior número de assentamentos do movimento do Sem Terra. São 35. 3.852 famílias foram assentadas e vivem da produção da terra e também do leite. São 70 mil litros por dia. O que a gente está querendo nem é que seja escolhido por critérios técnicos de localização. Depois tem o seguinte, é numa região de assentamento e reforma agrária. Seria a primeira universidade brasileira em que de fato se estaria dentro do assentamento, numa região que é cheia de assentados. Depois, aquela região, ela produz por dia, juntando canilé, portafolha, Poço Redondo. Só o Poço Redondo produz 70 mil litros de leite dia. O reitor ouviu todos os argumentos de moradores, não só de Poço Redondo, mas também de Canindé de São Francisco, Monte Alegre, Gararu e Porto da Folha, que também querem a implantação do campus em Poço Redondo. E disse que vai levar as ponderações para a reunião que ele vai participar no MEC, na próxima terça-feira, lá em Brasília. Eu vou levar as reivindicações de Glória, de Poço, de Canindé de São Francisco, que já colocaram às disposições todas as suas estruturas também. E certamente a decisão será uma decisão centrada nos critérios que o MEC já tem. A Universidade Federal de Sergipe, se pudesse escolher uma expansão, teria escolhido há seis anos atrás, quando a primeira expansão, em vez de Itabaiã, no Sertão, porque por lá começou tudo. A Universidade do Sertão Sergipano já é praticamente uma realidade. Falta decidir onde ela vai funcionar. Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo ou Canindé de São Francisco, as três são candidatas. Cabe ao MEC decidir o próximo campus da Universidade Federal de Sergipe. Os cursos ainda não foram definidos, mas devem estar ligados à realidade da área. Os cursos que nós pensamos para o Sertão, são cursos que façam parte do arranjo produtivo local. Claro que nós pensamos em veterinária, porque é a maior bacia eleiteira do Estado. Claro que nós pensamos em agronomia, porque faz parte do arranjo produtivo, assim como o zootecnia, que vai fazer parte do manejo, do melhoramento genético, das espécies que lá sobrevivem. Então, esses cursos foram inicialmente pensados. Mas não podemos descartar a possibilidade de cursos que façam parte da construção de uma sociedade melhor. Não podemos descartar a possibilidade de cursos que façam parte da construção de uma sociedade melhor.